Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho do Livestru P.R. é nós Queiroz, vamos nessa. Tá bom, abeça Queiroz! Agora vai o cavalo! Não, olha, falta de respeito é uma maravilha Tá vendo ali na Avenida Brasília ver o negócio, correndinho A gente tem um dia, molinho e filha Eu vou dar um peça Viagem, viagem Vamos lá. 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 Vamos lá.